O dia que a floresta é assim Só a alegria do começo ao fim E se o perigo se aproximar Lutamos juntos para nos salvar É a floresta o nosso lugar Vem, cante comigo E a situação que diz assim Fulha fulha e bata Fulha fulha e bata Fulha fulha e bata O dia que a floresta é assim Você é tormenta do começo ao fim Ah não, peraí, Rita Assim não tem graça Porque eu sou o bicho mais bonito da floresta Eu também sou mais veloz e mais inteligente E eu também danço até em cima das árvores É um convencente Fulha fulha e bata Vem, cante comigo É a situação que diz assim Vamos lá! Fulha fulha e bata Quile quile tia tia Fulha fulha e bata Fulha fulha e bata